O Parque de Ibirapuera foi palco da segunda caminhada Dow. O último domingo teve um motivo a mais para brilhar além do sol de 30 graus que fazia no Parque de Ibirapuera. No primeiro dia do outono, a segunda caminhada Dow proclamou a inclusão das pessoas com deficiência em uma marcha que começou ao meio-dia. O evento, organizado pela professora universitária Rosana Bigeman, em parceria com o Instituto Movimentarte e Projeto Simbiose, foi realizado em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Dow com o tema Minhas Oportunidades, Minhas Escolhas Desfrutando Direitos Plenos e Iguais e o Papel das Famílias Diversas pessoas com e sem síndrome de Dow puderam participar de atividades como pintura, dança e fotografia. E aí E aí E aí Obrigado.